que nem a gente sabe eu estava com pensamento em casa chegou aqui e deu não sei nada, me deu honra, me deu totalmente diferente né irmão? então é por aí, nós temos que estar sempre agradecendo o Senhor e é só Ele mesmo que faz coisas que a gente nem imagina olha que a gente não fosse o Senhor né? e eu acabei comprando aqui o versículo aqui no Salmo 40 eu parei dele e vou ver ele não é isso ah, sim, sim